Augusto, boa noite a todos. Boa noite, Augusto, super educado. Mestre, qual é a sua opinião sobre PetroRio? Acha que é um bom investimento, mesmo em um cenário hipotético, sem albacora? Abraço. Eu acho que o albacora não é propriamente o que está movendo o preço do ativo nesse momento, então acho que isso é relevante quando eu penso médio e longo prazo do ativo. Nesse momento você vai ver aquele preço ser afetado agressivamente pela oscilação do preço petróleo. A gente viu hoje o Brent fechar em 106 e o WTI em 103 ou o oposto, ou o inverso. Mas de qualquer forma, preços muito mais abaixo do 130 que bateu. Então assim, eu não vejo muito mais espaço para esse estímulo contínuo de preço de petróleo para cima, para cima, para cima o tempo todo, porque eu acho que está batendo meio que uma tampa do que dá para ter como viável e sustentável de um preço do petróleo. Então assim, eu acho que é muito mais provável o preço do petróleo do barril ir para baixo do que para cima, o que deve afetar negativamente o preço da PetroRio. Por quê? Porque ela foi afetada positivamente quando o barril do petróleo começou a subir agressivamente. Faz total sentido, mas dado que estamos, na minha visão pelo menos, muito ali num nível que é insustentável, os de 130 e por aí vai, estávamos lá, eu não vejo como muito positivo, médio e longo prazo, dado que o preço dela está positivamente afetado pelo crescimento mais agressivo do preço do petróleo, do barril do petróleo, acho que a hora que o barril do petróleo começar a arrefecer, a coisa funciona na direção oposta e daí assim, você pode estar ali preso a preços que talvez nunca mais voltem, dado o barril do petróleo nunca mais voltar a 130 dólares por barril, certo? Então eu não acho que é um bom momento para lidar com aquilo ali. Com relação à operação como um todo, eu teria que reavaliar ela, eu vi ela por cima há muito tempo atrás, não tenho interesse propriamente no setor de exploração de petróleo, dado, primeiro que eu não acho que é o futuro, segundo que é muito vinculado ao preço de uma comodidade sobre a qual a gente tem zero de controle, não tenho propriamente interesse ali naquele setor, então assim, eu não vejo com bons olhos a operação como um todo, acho que está num preço completamente exuberante, dado, casado com a evolução do petróleo, mas justamente a gente tem que pensar como é que vai ser daqui para frente, meu investimento não é eu comprei e ela está num preço alto, meu investimento é ela continuar subindo e eu ganho aquela diferença, certo? Então eu não acho que é um bom momento, acho que é perigoso entrar em ativos vinculados a petróleo nesse momento, dado justamente o preço já muito inflacionado para o barril, que eu não vejo como sustentável. Com relação ao operacional financeiro da operação, eu teria que avaliar mais a fundo, não tenho prioridade para essa empresa, dado um setor que não me chama muita atenção nesse momento, porém, entretanto, todavia, eventualmente, devo revisitar esse tipo de operação.